Música Bíblia na mão, no coração, pé na missão, estamos bem no seio da Santa Quaresma, na campanha da fraternidade, vamos refletir sobre compaixão, compaixão rompe com indiferença e se compromete com o outro, isso aqui é bonito, a compaixão não olha a religião da pessoa, sua etnia, sua orientação afetiva, nem se outro é simpático, antipático, inimigo, olha sim o bem do outro, não é um olhar de dó, de comiseração, de pena, pelo contrário, a compaixão é um olhar misericordioso, que reconhece a dignidade de cada pessoa e procura restaurá-la. Compaixão, portanto, é misericórdia, são gêmeas, porque ambas são esse amor visceral de Deus por nós e, no nosso caso, nos compadecendo com nossos irmãos e, por isso, a compaixão estremece o coração, leva a gente a se comover e esses sentimentos é que movem nossos passos na direção do irmão. A compaixão não é um amor teórico, retórico, é um amor que cuida e, por isso, se aproxima, toca na ferida do irmão, coloca remédio, carrega o outro, trata do outro, cuida do outro. daquele que está caído, isso tudo com cuidado e com gestos muito concretos. Portanto, a compaixão é fazer-se próximo, sem preconceitos, sem classificações, sem atitudes seletivas, sem esperar nada em troca. O mundo será outro e melhor quando houver menos competição e mais compaixão. A compaixão não se orienta por critérios de simpatia e de interesses, mas porque o outro é irmão e nele está Jesus Cristo. E fique com Deus!